Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo em parceria com o nosso rei das redes sociais, Rodrigo Rizzo. O telespectador vai acompanhar agora a Via Cruzes do Friburguense em relação a diversos pontos de engarrafamento no município de Nova Friburgo. Aí o telespectador acompanha um trecho da Avenida Júlio Zarpe, sentido Paissandu. O telespectador acompanha o sofrimento do Friburguense, seja pela demória, pelo tempo roubado em função do engarrafamento, seja pelo gasto do desperdício de combustível, provocado por uma mobilidade urbana que não existe. Na verdade, uma imobilidade urbana. A gente não vê um agente de trânsito sequer ajudando no que tange à fluição do trânsito. A gente vê o Friburguense, o contribuinte, tendo apenas a opção de esperar. Estamos em outro ponto, na altura do espaço Arpe. O engarrafamento continua. Música 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 Agora o telespectador acompanha o trecho que nós vamos sair da Avenida Júlio Zarpe e vamos pegar a rotatória do Paissandu. Mais engarrafamento. Música 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 Agora estamos na rua Padre Roberto Saboia de Medeiros e vamos tentar escapar do engarrafamento pela rua José Naum Beixar. Música Também há engarrafamento. Agora o telespectador acompanha a Avenida Júlio Zarpe em direção ao centro de Olaria. Mais engarrafamento, mais engarrafamento que o Friburguense é obrigado a suportar. Não há agente de trânsito nas ruas a fim de otimizar a fluição do trânsito. Música 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 Agora temos imagens da rua Fernando Bisotto, centro de Nova Friburgo, também engarrafada. Música Música Agora estamos na RJ 116, sentido o viaduto. Essa rua anterior do viaduto é a rua Mac Nível. A gente vai tentar se deslocar por essa rua. Música Chega na RJ 116, e aí exercício de muita paciência, enquanto isso o combustível está sendo queimado, ou seja, literalmente nosso dinheiro vai sendo literalmente rasgado, né? Porque andar em Nova Friburgo está muito difícil. Agora o telespectador vai acompanhar, do lado esquerdo, você vai acompanhando essas imagens, vai passar uma ambulância para realizar algum socorro, alguma prestação de socorro, e ela vai tentar pegar a Mac Nível. Você vai ver a dificuldade e a demora dessa ambulância a fim de chegar até o seu destino, né? Que é socorrer alguém. Aí o telespectador vai acompanhando, o engarrafamento continua. Música E você percebe, em todos os cantos, você não vê um agente de trânsito sequer. Música Aí o trânsito anda um pouquinho. A gente vai fazer uma edição em função da demora, né? A demora é grande, para que você possa acompanhar a ambulância. Fizemos o corte, agora já estamos na Mac Nível, e a ambulância está atrás, tentando vencer o engarrafamento para socorrer alguém. Música Agora tento colocar o carro no canto, para que a ambulância possa passar. Música Nesse momento, ó, eu vou virar a câmera, aí a ambulância passa pela gente. E o telespectador vai acompanhar, ó, a ambulância vai fluindo, mas você vai ver que logo em seguida, ela vai parar novamente, ó. Se um paciente necessita, né, a vítima de um socorro rápido, pode não dar tempo. Aí o telespectador vai acompanhando. Música O engarrafamento no município de Nova Friburda. A ambulância vai tentando vencer o engarrafamento, a fim de tentar prestar o socorro a alguém. Agora o telespectador acompanha um outro ponto de congestionamento, que é o viaduto, né. Aí o telespectador tem essas imagens. Também é uma situação caótica no trânsito em nossa cidade, que é o viaduto Jeremias Matos Fonte, direção centro de Friburgo, né. Se for, por exemplo, um turista, ele já tem como cartão de visita para chegar ao centro de nossa cidade, o quê? O engarrafamento, aí. É impressionante que a gente não vê sequer um agente de trânsito. Música Nós fizemos alguns cortes, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui assistindo esse engarrafamento. Até agora a gente acelera em sete vezes a velocidade normal, a fim de que o telespectador possa acompanhar o drama do Friburguense em relação ao congestionamento nas ruas e avenidas de Nova Friburgo. Aí o telespectador vai acompanhando. Lembramos que as imagens estão aceleradas em sete vezes, ó. Olha o drama do Friburguense, ó. Enquanto isso, combustível queimando e o dinheiro do contribuinte indo para o ralo. É impressionante a imobilidade urbana em nossa cidade e o descaso do governo em criar projetos a fim de que efetivamente nosso trânsito funcione e a qualidade de vida de nossa população possa ser preservada. Música Agora o telespectador acompanha que o sinal está vermelho, mas mesmo abrindo o sinal que agora está verde, o trânsito continua parado. Se tivesse um agente de trânsito, ele poderia determinar que os carros seguissem, diminuindo assim o engarrafamento. Música O telespectador então acompanhou mais um plantão da Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Música Música Música